Olá pessoal, meu nome é Marcelo e eu sou motorista UberX na cidade de São Paulo. Eu queria falar pra vocês aqui, bem rapidamente, a respeito do curso Motorista Top. Eu fiz esse curso agora, o último curso, e eu fiz um grande investimento em mim, né? Porque além de eu aprender a me posicionar na cidade, a economizar, também aprendi a lidar com pessoas. Mas, socialmente, hoje eu sou melhor, trato melhor as pessoas, sei lidar com as pessoas, e com isso ganhei boas notas, bons comentários, né? Eu tenho excelentes comentários, que me ajudaram muito. Então, eu recomendo o curso Motorista Top do Marlon. Antes mesmo que vocês comecem a dirigir, antes mesmo de começarem a dirigir, façam o curso. Porque os resultados são muito bons. Eu recomendo pra vocês o curso Motorista Top. Um abraço a todos.